Olá, mais um Papo de Mãe que Ora. A gente sempre lembra isso porque nós estamos aqui conversando de mãe para mãe. Temos algumas especialidades na nossa vida, mas aqui é de coração para coração. E o nosso tema hoje é família. E eu peguei aqui na Bíblia porque Jesus nasceu numa família. E o mundo está lutando contra esse conceito de família. E a gente observa que filhos criados em família, eles têm uma vivência melhor. E quando a gente fala de família, não falamos de casal, não, né? Eu sou de família libanesa, onde tio, todo mundo, pertencia à família. E isso, para mim, é muito mais fácil, porque eu sinto todo o amor e eu consigo fazer isso com as pessoas. E Jesus quis mostrar o quanto é importante, nascendo numa família. Olha aqui, em Lucas 2, vai dizer, naqueles tempos, naqueles dias, foi publicado um decreto do Imperador Augusto, ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Do mundo inteiro era o mundo romano, né, gente? E esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Por que esse fato é importante? Porque José morava com Maria em Nazaré e teve que ir até Belém, porque ele é descendente de Judá. E como a casa de Judá fazia parte de Belém, ele foi até lá. E aí vai dizer, também José, que era da casa e linhagem de Davi, subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E olha que importante, começa a família de Nazaré a viver alguns percáuços, como nós, famílias, vivemos, não é verdade? Vamos pensar aqui, uma mulher grávida, tendo que sair no último mês, né, a cavalo, distante, a gente que visitou as terras lá, nós vimos a distância, para registrar. Chegando lá, a gente sabe a história, que não tinha lugar, eles foram lá para a gruta, e ali, quando estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz. Ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, primeiro, Jesus nasce numa família. Segundo, famílias com dificuldades, porque família não existe, família perfeita, só no Instagram tem a família feliz. Família real, nós temos a nossa família aqui. E aí, a importância disso, por quê? O que é família? Pai, mãe e filho? Na concepção de Deus, sim. O homem e a mulher saem de sua casa e vão constituir a família. Nós sabemos que no dia de hoje existem vários modelos, mas uma coisa é fato, precisa de ter autoridade masculina e autoridade feminina. Isso é importante a gente não perder, mesmo que o pai seja pai e mãe e a mãe seja mãe e pai. E dentro disso, nós vamos começar a juntar uma outra questão na família. Olhar para a família de Nazaré e ver se é uma família de fé. Não é isso? E aí, Camila, a primeira pergunta para nós, né? O que é viver a fé? Cris, Aline, o que é fé? O que é fé para você? Tia, fé é você viver o hoje com a certeza do que virá amanhã. Ou sem saber o que é amanhã. Exatamente. Sem ver. Sem ver, né? Você vive o hoje sem saber o que virá amanhã, né? Ou seja, é você tomar posse daquilo que você não vê. E para nós mães, isso é muito importante no movimento, porque a gente diz que a gente coloca o pé... E Deus põe o chão. Não é isso? E dentro disso, nós vamos ver que para viver como casal, principalmente hoje em dia, onde tem muitas separações, como é que é a fé enquanto casal? Como viver, como cultivar a fé enquanto casal? Tia, o casal, como você falou, é a autoridade máxima ali da família, né? E a gente tenta se espelhar na família de Nazaré. Não é fácil viver ali o matrimônio, exercer a fé, mas a gente busca isso, né? Então, assim, nós vamos diariamente buscando o nosso crescimento da nossa fé como casal. Por exemplo, eu não posso pensar em mim, já que eu vivo num matrimônio individual. Eu tenho sempre que pensar nele, no crescimento da fé dele, juntos, nós dois juntos. Por exemplo, eu estou aqui no movimento de mães e eu estou sozinha, né? Sem ele aqui, mas eu estou aqui rezando por ele. Ao mesmo tempo, também, eu pratico várias atividades junto com ele, como, por exemplo, o encontro de casais, que foi tanta vontade dele, que nós estamos juntos ali, nós somos ministros juntos, nós reunimos casais também juntos pra gente partilhar. E eu acho importante que a gente, pelo menos, buscar sempre estar exercitando isso junto. E a gente estava conversando esses dias, que a gente, com tanta tribulação, a gente não estava conseguindo fazer uma oração. E a gente estabeleceu um propósito. Vamos, pelo menos, todos os dias à noite, rezar uma dezena juntos? É rápido. Mas, pelo menos, a gente vai estar ali, buscando ali. Eu tenho meus erros, ele e o deles, né? Nós somos imperfeitos. Mas nós estabelecemos esse propósito. Vamos rezar, pelo menos, uma dezena juntos. Eu acho que aí vai vir frutos. Eu tenho certeza, não é isso? E eu posso testemunhar, porque isso é uma verdade, não é isso? Aline, enquanto pais, né, eu estou aqui pensando, ontem eu estava sentada lá almoçando, e meu neto chegou depois. E a hora que ele sentou, ele falou, nós não vamos rezar, não? Aí eu falei, nós já rezamos, antes da refeição. Então, como pais nós podemos educar os nossos filhos? Então, primeiro, sendo modelo, né, tia? Se a gente quer educar, primeiro a gente tem que fazer, né? Então, a gente, como pai, na minha casa, principalmente na minha casa, que sou eu que carrego mais a oração para dentro de casa, mostrar a Bíblia, levar para uma catequese, conversar muito, tentar trazer essa parte espiritual para dentro da sua casa, rezar um terço. Na hora da tribulação, veio agora na minha cabeça, né, lá comigo, com meu marido, quando nossos filhos estão meio que conturbados, você vai e fala, então vamos rezar. Em vez de você dar a solução, vamos rezar para ver qual que é a solução? Será que é isso que você tem que passar? Com o marido, né, você colocar uma palestra para escutar. Quantas vezes você fala assim, vamos assistir um filme, jogar um filme, assim, uma coisa bacana, que você possa trazer também a evangelização para dentro do teu lar. Então, todo esse modelo que a gente vai fazendo dentro de casa, a gente vai fazendo uma modificação também de dentro da nossa casa. É fácil? De jeito nenhum. Porque, principalmente, o adolescente, eles somem, né, da... Reagem, né? Reagem da coisa. Mas eu vejo que toda vez que tem algum breguete, é onde eles chegam para... A gente é o esteio, né? A gente é a âncora na hora do... Mãe, reza para mim. Mãe, eu vou fazer uma prova, reza para mim. Me liga. Mãe, estou entrando em uma prova, reza aí para mim. Mãe, estou... Então, você vê que, assim, o seu modelo vai trazendo aquilo para dentro da sua casa, para dentro do marido, do seu marido que está ali do teu lado também. E nisso, você vai modificando o seu jeito e o jeito da pessoa que está do teu lado. Estou aqui pensando, à medida que vocês vão falando, né, porque a fé, ela é um dom gratuito. É um dom de Deus. Mas a gente precisa de querer. E quando você educa o marido, educa o filho, você coloca nele o desejo de Deus. E quando você coloca o desejo de Deus, ele começa a pedir isso. Deus está doido para dar o dom da fé, né? E como filhos, Camila? Porque a gente já olhou para o marido, já olhou como pais. E como filha? Se coloca no lugar de filha agora. Eu sou uma filha que ora pelos pais. Mãe que ora pelos filhos, filha que ora pelos pais, né? Mas, assim, eu acho que... Vocês também estavam falando, eu estava pensando, mas eu acho que o ponto principal é a fé, onde há Deus, né? Meus pais nunca foram praticantes. As pessoas me perguntam, ah, você está tão na igreja, né? Seus pais que te levaram para a igreja. Não. Mas meus pais me ensinaram muito a importância de Deus, mesmo sem estar na igreja. E eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente estando na igreja, levando os filhos para a igreja, a gente aumenta muito a probabilidade, né? De ensinar o caminho, porque a fé natural das crianças é na gente. Mas os meus pais, eles não me ensinavam o caminho da igreja todo domingo, mas eles me ensinavam a importância de Deus e viviam toda a graça de Deus dentro da minha casa. E a gente vê os desafios, né? Eu até estava aqui pensando quando você falava se o mundo mudou tanto, né? Que meus pais não me levavam e eu quis tanto estar perto de Deus. E agora eu tenho uma filha de 12 e uma de 9 que eu sempre levei, levo, faço questão de fazer diferente, nunca quis privá-las da catequese, eu estimulo a catequese. Mas na adolescência é uma fase muito conturbada. Você vinha falando aí, um dia desse, eu não sei se para me irritar, que a adolescência é muito controverso, a Sofia falou assim, mas eu não acredito em Deus. Aquilo me doeu de um tanto, sabe? Parece uma roxada, né? É, foi assim, uma faca no peito. Não sei o que ela falou aquilo da boca para fora. É aquele momento que a gente se pergunta assim, onde eu estou errando? Mas não, eu acho que eu estou acertando, porque aí no dia seguinte ela já estava lá na igreja ajoelhada, né? Quando eu olhei que ela comungou, eu vi ela estava ajoelhada, extremamente compenetrada. Então talvez se eu não estivesse fazendo esse caminho com ela, aquele não acredita em Deus, ela ia falar e ia ser perpétuo. Não ia ser só uma frase de afronta comigo no momento de raiva adolescente. Então eu acho que as coisas não são pontuais. A gente tem que ver assim no desenrolar. E eu tenho visto isso o tempo todo. Porque a gente vai ter esses momentos, né? Que o filho afronta. Sabe o que eu lembrei? O nosso movimento, gente. Toda quarta-feira quando a gente sai que a gente está saindo para rezar pelos filhos, depois a gente veio tanto depoimento que os filhos ficaram super felizes que as mães estavam rezando por eles. Então assim, esse movimento da mãe sair para rezar, uma coisa que eu faço, tia, principalmente agora que meus filhos não estão indo muito à missa, para mim é difícil. Eu não brigo, eu chamo. Então todo dia eu falo, estou indo à missa, quer ir? Ó, amanhã tem missa, vocês vão? Então assim, a gente vai se chamando, mas assim, eu não forço muito eles irem mais, porque depois chega uma hora, Camila, que você já não vai esforçar mais. Agora você tem esse pulso. Mas quando eles têm 20, 18, já estão trabalhando, já estão na faculdade, você já não vai ter tanto esse pulso com eles, né? Mas eu tenho um testemunho, porque meus filhos são casados com o filho. Uma coisa que eu quero dizer para você, mãe, e para vocês aqui, que eu falo no particular, a gente planta e colhe. Quando meus filhos estavam fazendo faculdade, falavam exatamente a mesma coisa, estou de mal com Deus, não acredito, mas a hora que amadureceram, que fizeram família, eles sabiam direitinho o caminho. Pergunta se não estão educando na fé, porque aquilo que a gente vive fica na memória afetiva, e eles repetem isso, né? No dia a dia, assim como repetem outras coisas. Então, não fiquem preocupadas, mãe, não fiquem preocupadas. Sabe por quê? Porque pé de jambo não dá maçã. Se você plantar a fé, se você tiver o modelo da família de Nazaré introjetada dentro de você, e trazer isso para a sua família, com certeza, os seus filhos, num determinado momento, vão querer voltar a Nazaré. Feche seus olhos, e vamos pedir mesmo ao Senhor, que como José e Maria, nós caminhamos pelas coisas da vida, nós somos levados por um censo, nós somos levados por outras questões, mas ao chegar com a família de Nazaré, nós encontramos Jesus para adorar. E é esse Jesus, na manjedoura, enrolado em faixas, que nós queremos adorar. E como mães adoradoras, nós queremos te pedir, Senhor, neste momento, nosso coração está de joelhos, diante de Ti. Nós queremos pedir, venha iluminar as nossas famílias, venha trazer a fé. Queremos te pedir mesmo, com toda humildade, dai-nos o dom da fé. E aonde já tem fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Para que nós possamos ter certeza que o nosso lugar e da nossa família é no céu. E que a nossa família é um projeto Teu. E, portanto, está em Suas mãos. Obrigada, Senhor, quero te agradecer, porque o meu coração se encheu de alegria agora em ver que as nossas famílias é projeto de Deus. Beijo no coração e até o próximo. Até mais. Até mais.